Superior Tribunal de Justiça decide que a Justiça Estadual deve julgar sobre salvo conduto para plantio e porte de maconha para uso medicinal. Na origem do conflito de competência, analisado pela terceira sessão do STJ, foi solicitado a bescorpos com pedido de salvo conduto, que é uma autorização para o cultivo e uso e porte de maconha para fins medicinais. Os autores do processo afirmaram que o delegado-geral da Polícia Civil e o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo estariam praticando coação contra a liberdade de ir e vir dos pacientes que utilizam a planta. A primeira vara federal de São Bernardo do Campo alegou que se houvesse legalidade no cultivo residencial de maconha, configuraria tráfico doméstico e seria de competência da Justiça Estadual julgar. Mas a segunda vara criminal de Diadema declinou da competência, argumentando que a matéria-prima para o cultivo deve ser importada. Isso comprova a existência de eventual crime de tráfico internacional de drogas, que é competência da Justiça Federal analisar. No STJ, o relator do conflito, o ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que a existência de uso medicinal da cannabis de forma legal demonstra a possibilidade de comprar a planta dentro do território nacional sem necessidade de recorrer à importação. Com isso, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a competência para julgar pedido de habeas corpus preventivo em favor de quem planta, transporta ou usa maconha para fins terapêuticos é da Justiça Estadual.